Bem, vamos resolver então o nosso terceiro exercício, continuando aqui o nosso curso de microcontroladores PIC e programação em linguagem C do CCS, Pixel Compiler. Exercício 3, faça com que ao apertar o botão 1 5 vezes ou o botão 2 3 vezes, então são dois botões agora. Se eu apertar o botão 5 vezes ou o botão 2 3 vezes, um LED vai acender por 2 segundos e então apaga zerando as contagens. Já fiz aqui o hardware com os dois botões, um ligado no pino RA0, outro no pino RA1, aqui do microcontrolador PIC 16F88 e o LED ligado aqui na saída do pino RB0. Já estou também aqui com a nossa programação zerada e vamos lá. Como o exercício pede, eu tenho que contar quantas vezes o botão 1 for pressionado e eu também tenho que contar quantas vezes o botão 2 é pressionado. Então eu tenho que fazer duas contagens, a contagem do botão 1 e a contagem do botão 2. Para que eu faça duas contagens, eu preciso ter então duas variáveis. Então nós vamos criar aqui, obviamente elas são do tipo int, então vamos chamar aqui de int b1 e int b2. E aí teremos as duas variáveis declaradas. A b1 vai armazenar a contagem do botão 1 e a variável b2 vai armazenar o valor da contagem do botão 2. E aqui nós vamos fazer aquilo que nós já sabemos. Cada vez que o botão 1, que é o A0, for pressionado, então quando o botão 1 for pressionado, que é o nosso A0, vamos até comentar aqui, botão 1, o que tem que acontecer? B1 é igual a B1 mais 1, vai somar mais 1 na variável B1. Para que ele não some muitas vezes em uma apertada só, o que a gente faz? Coloca o delay, que aqui a gente está usando de 300 milissegundos. Maravilha! Cada vez que eu apertar o botão 1, a variável B1 será incrementada em mais 1. Vamos repetir a mesma lógica para o botão 2. Então, se a entrada do pino A1 for pressionada, que é o nosso, vamos comentar aqui, botão 2, se eu pressionar o botão 2, ele tem que incrementar em mais 1 a segunda variável, a variável B2. Então, vou colocar aqui B2 mais mais. Lembrando que o mais mais é a mesma coisa que o incremento, né? Se é a mesma coisa que eu colocar B2 é igual a B2 mais 1. Então, aqui tem as duas formas de fazer a mesma coisa. Aqui no B1 eu usei a forma mais longa, no B2 a forma mais curta, mas funcionam da mesma forma. E o delay de 300, que é o tempo de soltar o botão. Então, agora eu já estou contando na variável B1 cada vez que o botão 1 é pressionado e já estou contando na variável B2 todas as vezes que eu pressiono o botão 2. Perfeito? Maravilha. Agora, o que tem que fazer aqui? Ao apertar o botão 1 cinco vezes, né? Ou o botão 2 três vezes, o LED vai acender por dois segundos. Então, tem muitas formas de se fazer isso, tá? A gente pode colocar um if botão 1 igual ou igual a cinco aqui dentro desse if e dentro do if do botão 2, colocar aqui if B2 for igual ou igual a três. Daria certo. Mas eu acho mais fácil a gente criar um if aqui separado dos dois botões, porque aí esse if vai ser executado independente de um botão ou de outro. Isso vai deixar o programa um pouco mais curto. Então, nós vamos colocar assim. Olha só como é simples. E aí, lembra o seguinte. Ou botão 1 cinco vezes, ou o botão 2 três vezes. Lembra do operador lógico ou? Vamos utilizar aqui. Então, se a minha variável B1 for igual ou igual a cinco, ou, olha o operador lógico. A minha variável B2 for igual ou igual a três. O que tem que acontecer aqui, então? Ligar o LED. Esperar dois segundos. Desligar o LED. E zerar as variáveis. Ou seja, B1 vai para zero. B2 também vai para zero. E agora sim. O nosso programa vai verificar se o botão 1 for pressionado. Se foi, vai somar mais um na variável dele. O mesmo com o botão 2. Se for pressionado, vai somar mais um na variável B2. E por fim, ele vai analisar se o valor da variável B1 for igual ou igual a cinco. Ou se o valor da variável B2 for igual ou igual a três. Ele vai ligar o LED por dois segundos, apagar e zerar as variáveis. Então, vamos compilar e fazer o teste. Então, aqui eu nem vou usar o ato. Window. Nem vamos ver o valor da variável. Vamos simplesmente testar. Então, eu vou apertar aqui cinco vezes o botão 1. 1, 2, 3, 4. Na quinta vez, olha lá, acendeu o LED por dois segundos e apagou. Vamos ver se zerou a variável? Vou repetir. Se zerou, ele vai funcionar novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Realmente, o valor de B1 zerou. E o B2 basta pressionar três vezes. Então, 1, 2, na terceira. também ligou o LED por dois segundos e apagou. Se eu repetir, como nós também zeramos a variável B2, 1, 2, 3, também funcionou perfeitamente. Então, aí está a solução do nosso terceiro problema. Utilizando aqui duas variáveis, contando quantas vezes dois botões foram pressionados. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Não deixem de praticar. Então, após assistir essa aula, se você não fez esse exercício, faça. Tente fazer sozinho, sem copiar. Tente raciocinar, pegar a ideia, que é assim que vocês vão aprender de verdade. Não deixem de curtir o vídeo e deixar o seu comentário aí embaixo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.